E tamo de volta com mais Dragon Age Origin, vamos continuar de onde paramos, no episódio passado a batalha de Ostergaard deu tudo errado E a gente foi salvo aparentemente pela mãe da Morrigan, no final daquela batalha lá na torre, vamos falar um pouquinho com ela aqui Ok, ela falou que eu tenho que falar com a mãe dela e vazar né Por que sua mãe quer me ver? Meus machucados foram severos? Ok, então a mãe dela é uma mestra curandeira E o Alistair, ele tá bem? O Alistair Ela não gosta dele porque ela acha que ele é infantil né Você não é muito gentil com aqueles que são amigos Eu tenho algumas perguntas se você não se importa Estamos seguros aqui, tem Darkspawns na região Hum, por que sua mãe nos salvou? Ela teria resgatado o rei e a Morrigan, não a gente O rei teria tido um resgate maior Beleza, ela não sabe porque a mãe dela resgatou a gente né Bom, como ela nos resgatou exatamente? A mãe dela virou um pássaro gigante e salvou a gente Caramba, tem mais alguns sobreviventes além de nós Ahn, o que? O que que tá acontecendo no vale? Hum, por favor, descreva pra mim o que tá acontecendo lá Hum, então os Darkspawns levam sobreviventes pro centro da terra Pro chão né, pra buracos e comem os outros Caramba Ahn, esses sobreviventes podem ser resgatados? Hum, por que Loghain abandonou o rei? Beleza, ela não sabe, tchau Vou perguntar coisas pra mãe dela Vamos lá Caramba Eu não tô morto graças a mãe da Morrigan Flemich É Ela sabe mágica, ela é uma bruxa das lendas né Ahn Então, por que nos salvou? Hum, tá Ela se importa com a causa dos Grey Wardens né De unir as terras contra o Blight As terras não estão unidas graças ao Loghain Eu não vou dizer que é graças ao Loghain Porque já estavam desunidas né É claro que não mudou Os votos não mudam Só porque a gente perdeu a batalha Mas nós estávamos contra o Dark Spawn O rei tinha quase derrotado Por que o Loghain faria isso? Agora isso é uma boa pergunta Os meninos mantêm os shadows Darker do que qualquer criatura Talvez ele acredite que o Blight É um armário que ele pode manoeuvrar Talvez ele não veja que o mal É a verdade É o arco daemon É, mano A gente tem que achar esse arco daemon aí Você nos ajudará a enfrentar o Blight, Flemich? Eu? Eu sou só uma mulher velha que vive nos verdes Eu não sei nada sobre Blight e Dark Spawn Bem Qualquer coisa que é de uma maldita Ele obviamente acha que o Dark Spawn é uma pequena Devemos apetar a todos que isso não é o caso E quem vai acreditar você, se você acha que convence esse Loghain do seu erro? Ele apenas matou seu próprio reino. Se Ar Eamon sabia o que ele fez em Ostagar, ele seria o primeiro a chamar para sua execução. Ar Eamon, Joradcliss? Claro! Podemos ir ao Redcliffe e apelar a ele por ajuda. O Loghain é um homem honrado, né? Vai ser difícil dizer que o Loghain abandonou a gente, né? O Arle nunca faria o que o Ter Loghain fez. Eu o conheço muito bem. Eu ainda não sei se a ajuda do Arle Eamon seria suficiente. Ele não pode derrotar a Horda do Darkspawn. Nós precisamos do resto dos Grey Wardens... Nós teríamos que ter aliados para poder conseguir. Claro! Os tratados! Os Grey Wardens podem exigir ajuda de Dwarves, Elves, Magos e outros lugares. Eles são obrigados a nos ajudar durante uma blight. Eu posso ser velho, mas Dwarves, Elves, Magos... Esse Arle Eamon e quem sabe o que mais? Isso parece uma armadura para mim. Então podemos fazer isso? Vá para o Redcliffe e esses outros lugares e... construir uma armadura. Olha... Tá bom! Vamos lá! Por que não? É o que Grey Wardens fazem, né? Então você está preparado, então. Pronto para ser Grey Wardens. Hum... Eu não sei se eu estaria feliz em ser um Grey Warden, né? Hum... Sim! Obrigado por tudo, Flemeth! Não, não, não. Obrigado por você. Você é o Grey Wardens aqui, não eu. Agora, antes de ir, ainda há uma coisa mais que eu posso lhe oferecer. O stew está ficando, Mãe, querida. Vamos ter dois convidados para a tarde? Ou nada? Os Grey Wardens estão saindo brevemente, garota. E você estará se juntando com eles. Que desculpa! O que? Você ouviu-me, garota. Na última vez que eu olhei, você tinha os olhos. Hahaha! Ela quer que a Morrigan venha com a gente. A Morrigan... Hã... 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 Obrigado, mas se a Morrigan não deseja... Sua mágica será útil. Mesmo melhor, ela conhece os Wilds e como chegar atrás da Horde. Eu não sei isso? Você está gritando para sair dos Wilds há anos. Aqui está a sua chance. Como você, Wardens. Considera essa repaixão para as suas vidas. Caramba! Hã... Tá bom! Essa era a ideia dela todo esse tempo, né? Mandar a filha dela com a gente. Desculpe-me, mas eu tive a impressão de que vocês dois precisavam de assistência. Qualquer forma. Não para... Mãe... Mãe... Sem você, eles provavelmente vão falhar E todos vão periferar Under the Blight Mesmo eu Eu... entendo E você, Wardens Você entende? Eu te dou o que eu valho Em todo o mundo Eu faço isso porque você deve Acreditar Tudo bem, eu levo ela Eu entendo Vamos levar a Morrigan Oh, louco Eu prefiro que você fale o que você pensa Caramba, mano Vamos precisar da ajuda O Alistair é chato Supera a Alistair Se você se preocupar Que eu vou chamar de demônios E transformar em uma abominação Eu te assuro Eu vou esperar Eu vou esperar até que você não se olhe Eu já me sinto melhor Tá bom Bom Vambora Pera, tem algumas perguntas pra ela Vamos ver Você é realmente filha da Flemeth? Ah, a Flemeth cuidou dela Ah, eu só tô imaginando a idade dela Ela não sabe nada da Flemeth Nem a idade Nem nada Você nunca esteve fora das florestas? Caramba, nem a mãe dela é daqui Dessa floresta Ah, tá bom Me fale sobre esse vilarejo no norte Tem um pequeno lugar De pequenas consequências Chamada Lothering Não mais do que um parque Alonga sua carreira imperial Onde os viajantes Purcham as coisas De as farmas locais E smiths Eu iria mais often Se não fosse para a chanta Isso faz a cidade Particularmente intolerante E imprezento Para um estranho Como eu Uma chanta E eles nunca Em todo esse tempo Pensaram que Talvez Você fosse uma chanta Claro que eles tinham Eles até chamaram Seu templos Uma vez Eles não encontram Nada Caramba Ela já foi perseguida Pela igreja Nessa cidade Que ela foi Ahm Tem alguma razão Pra ir pra lá Então Eu mencionei Para sua taverna Onde os viajantes 集am com notícias De outros lugares É pequeno Que a nossa aparência Poder ir inocente Além disso Ela está perto E eu sei o caminho Ahm Tá bom Então Ela é muito boa Porque conhece a região E ela não é Uma completa estranha Significa que ela já teve Contato com outras pessoas Ela não vai fazer merda Ahm Como a gente vai passar Pelos Darkspawns Se a gente sente o Darkspawn Eles sentem a gente Como que a gente vai passar Por eles Eu não sinto nenhum Ah, leva tempo Tá bom Tá bom, vamos lá Os Darkspawns Estão acampados na floresta Quais habilidades Você tem Eu conheço Um pouco de espelhos Mas eu não sou De nada mais Como a mãe Eu também Estudio História E O seu Grey Warden Você pode Citar? Eu Posso Citar Sim O Alistair perguntou Se ela sabe Cozinhar Caraca, mano Que escroto Ah, mano Ah Tá bom Então Você não tem que Cozinhar Você é gentil Com ela Não tem mais perguntas Maluco A mãe dela É bem dura Com ela, né Bom Nós não temos Muito Não tem nada Pra fazer aqui Na cabaninha Da mãe dela Agora A gente só Precisa ir embora A Morrigan Tem mais 4 de Approve Porque eu fui gentil Com ela E aprendi Sobre ela Blá, blá, blá Esses diálogos São importantes Tá, galera Os diálogos São importantes Vamos lá Drain Life Mind Blast Horror Winter Grasp Deixa eu ver Enemy Enemy Warrior Visível Pronto Ela vai usar Winter Grasp Salva Acho que é isso A Morrigan Pode virar uns bichos Tipo aranha É Urso Mas não são talentos Muito interessantes Não Sendo sincero É Eu prefiro fazer A Morrigan Blood Mage Na real Uma maga de suporte Né Primal Meio que eu faço Umas misturas Ela é Shapeshifter, né Ela tem umas habilidades Tipo virar urso É legal É Flying Swarm É bom também Que joga mosca No inimigo É uma das habilidades Que eu mais gosto Mas no más Eu pego gelo Com ela E pego raio Com ela E também Pego umas habilidades De espírito Que funciona Tipo graxa No chão Pra eu poder Tacar fogo Ela tem também Habilidades De entropia Eu curto Eu curto Essa daqui De prender Que eu prendo O inimigo E causo dano De espírito Nele Isso aqui é muito Foda Essas aqui De entropia Essas aqui São de espírito Entropia No caso Essas daqui De baixo Que causam Debuffs Horror E tudo mais Isso aqui é muito útil De se ter Desoriente Blá 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 Drain Life Ela é muito boa Blood Mage Também cara Ela é muito forte Vamos lá Vamos continuar Bom Aqui é o seguinte Nós acabamos De sair daqui Então Nós não temos Muita escolha A gente tem que ir Pra Lottery Primeiro Que é essa região aqui Essa cidadezinha Pequena Vamos lá Combate no meio do caminho Que é isso? A gente tem que ir Para voltar A gente tem que ir A gente tem que ir A gente tem que ir Eu vou te dar uma vez mais forte. Eu vou te dar uma vez mais forte. Eu vou te dar uma vez mais forte. O que eu tenho feito foi para garantir a independência do Fereldon. Eu não perdoe meu trono, e não perdoe de nenhum de vocês. O Banor não vai te dar para você simplesmente porque você demanda. Entendendo isso. Eu não perdoe a essa naciona de você, ou de ninguém. O Banor não vai te dar para você. Ban Teigen, por favor! Vem da Sra. Vem da Sra. Vem da Sra. Se o Banor não fosse aqui... Vem da Sra. Ban Teigen, meu pai está fazendo o que é melhor. Ele também faz o que é melhor para sua irmã, Vem da Sra. Bom, basicamente, o Loghain não tem o apoio de todas as pessoas. Tem pessoas que não gostam dele por ele ter abandonado o rei ou fugido, né? As pessoas acham... Olha o cachorrinho ali. É o Mabari. É aquele cachorro lá. Ei, Dark Spawns. Vou tacar um meteoro lá. Vou tacar um meteoro lá. Meu irmão? Olha lá. Ele fica feliz e balança o rabinho. Esses Dark Spawns mataram você, garoto... Machucaram você, garotinho? Eu acho que ele estava lá procurando você. Ele... Você escolheu. Mas o Mabari é assim. Eles chamam isso de imprinting. Isso significa que vamos ter esse beijo mangy que nos acompanha agora? Maravilhoso. Ele não é mangy. O Mabari deu um imprint na gente. Ele agora é nosso companheiro. Ele gostou da gente. Eu sempre quis um cachorro. Vamos lá. Ele ficou feliz. Ah lá, Mabari. Discípulo. Vamos lá. Beleza. O Mabari vai com a gente. Ele estava procurando a gente, cara. O Mabari tem sangue de Dark Spawn também, né? Aparentemente. Então, ele... Ou provavelmente ele sentiu o nosso cheiro. Ou ele não sentiu por causa do sangue, né? Agora, voltando ao assunto lá do Loghain. O Loghain via que o rei Kaelan... Ele governava de maneira... Irresponsável. Então, o Loghain decidiu... Tomar o controle do... 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 Tomar o controle pra ele, né? Vamos ver as skills do discípulo. Estula o inimigo perto. Olha só, mano. Dá debuff de defesa do inimigo. Com isso aqui. Vou dar no Alistar. Não dá. Só inimigo. E Shard. Ele pula em alguém. Beleza. Gostei do Mabari. Então, como a gente tava falando sobre o Loghain. Loghain é um interesseiro, né? Loghain, ele tava querendo apenas... Ver o que ficava bom pra ele... Ao mesmo tempo que protegia o reino. O que não exclui... Que ele abandonou o rei Kaelan. Precisava fazer isso? Vem, senhoras e senhores. Mais viajantes para atender. Eu acho que esse cara foi o líder. Uh... Eles não parecem muito como as suas mãos. Você sabe... Talvez nós devemos deixar essas mãos passarem. Nonsense. Salve, viajantes. Higüeymen. Precisa sobre aqueles que fugam da Darkspawn, eu acho. Eles são fãs para chegar em nosso caminho. Eu digo, ensine-lhes uma leitura. Como é que é que é o jeito de reunir alguém? Um simples 10 silvares e você é livre de continuar. Cara... Esses caras são bandidos. Eu não vou pagar pra eles, não. Ahn... Vocês devem ouvir... Escute seu amigo. Nós não somos refugiados. O que eu te disse? Não tem vagões. E esse aqui parece armado. O custo apresenta a todos, Henrik. E é por isso que é uma custo. E não, por exemplo, uma taxa de refugia. Oh, certo. Mesmo se você não é refugiado, você ainda tem que pagar. Ahn... Eu não vou pagar, doido. Ahn... Eu vou só zoar com eles. Vocês são coletores de imposto, é? Verdade. Para o upkeep da imposta Imperial. É um pouco de uma maldade, não é? Ahn... Ah, vocês estão consertando a estrada? Acho que não. Não muito se passa por você, eu vejo. Não é realmente um custo. Nós estamos apenas roubando você, você vê? Não se acertar. Até um Genlock teria entendido isso. Ok. Bom, eu não vou pagar. Bom, eu não posso dizer que eu estou feliz de ouvir isso. Nós temos regras, você sabe? Certo. Nós temos que arrastar os seus corpos, então. Essas são as regras. Cara, eu vou intimidar. Você realmente quer lutar com o Grey Warden? Ele poderia dizer que ele é um Grey Warden? Aqueles que mataram o reino. Traitores de Ferelden, eu ouço. O Tern Lohgain colocou bastante uma bounte no quem se encontrou. Mas... Mas... Não são os Grey Wardens bons? Eu quero dizer... Realmente bons? Bom suficiente para matar um reino? Você tem um ponto. O quê? O quê? Ah... Eu vou pedir um dinheirinho. Bom, você sabe. Os Grey Wardens poderiam usar uma doação também. Você não diz. Ele é realmente bom, boss. Lembra? Bom, sim. 20 rolos? Isso é tudo que nós temos recebido hoje. Tá bom. Uma doação excelente. Obrigado. Então, pegue. Encontre seu dia em Lothring e tudo isso. Caramba! Descobrimos que o Lohgain sujou o nosso nome. O Lohgain sujou o nosso nome. Ele espalhou por aí que nós... É... Ele disse que nós... Grey Wardens matamos o rei. E eu peguei uma nota aqui do Templário caído. Vamos ver aqui. Nota de Sir Henrik. Muitos dos meus amigos cavaleiros têm buscado pela urna. Claro que um deles deve ter encontrado. Irmão Genivite... É claro que algum deles deve ter encontrado o irmão Genivite agora. Até que eu ouça... Preciso continuar como planejado. O irmão Genivite tem a chave para encontrar a urna com as cinzas sagradas. Nós sempre soubemos disso, mas eu acredito que eu sei aonde o irmão Genivite... Esse nome é bizarro. Genitivi... Vive. E... Eu fui para a casa dele em Denerim e encontrei um rastro. E fiquei impressionado... Em como os outros cavaleiros não encontraram. A não ser que eles tenham... Não. É melhor não pensar em conspirações. Ser dono não espera meu relatório em Lottery. É, esse cavaleiro aqui morreu... Sem entregar o relatório dele, né? Vambora, bandidos. Eu tenho como expulsar eles daqui? Não quero que esses caras fiquem aqui cobrando. Ah, eu quero que eles saiam daqui. É hora de você e seus homens irem embora. Beleza, vai embora todo mundo, tchau. Não quero bandido cobrando dinheiro de ninguém na estrada, não. GG, acabamos com os bandidos aqui sem precisar matar. Então nós já chegamos aqui em Lottery, nós temos umas quests pra fazer. Bem, aí está. Lottery, bonito como uma pintura. Ah, então você finalmente decidiu nos reunir, não é? A caída da sua pedra em desculpa pareceu muito mais problema, eu acho. É o meu ser assustado tão difícil de entender? Você nunca perdeu alguém importante para você? Só o que você faria se a sua mãe morreu? Antes ou depois eu pari de rir. Ela não gosta da mãe dela, cara? Você tem estado muito quieto, Alistair. Sim, eu sei. Eu estava apenas pensando. Não é perigoso que isso levou tanto tempo, cara. Oh, eu entendo. Essa é a parte onde nós estamos focados para descobrir como você nunca teve um amigo na sua vida toda. Eu posso ser amizade quando eu desejo, mas o desejo de ser mais inteligente não faz isso. Devemos tentar usar esses tratados que os Grey Wardens possuem. Eu concordo. Você olhou eles? Não, não olhei ainda não. Há três grupos principais que nós temos tratados para. Os Elves da Delaide, os Dwarves de Orzammar e o Círculo dos Magi. Eu também acho que Arleiman é o nosso melhor beto para a ajuda. Nós talvez até queremos ir para ele primeiro. Hum, então temos que achar essas pessoas. Tem algum jeito de contatar os Grey Wardens? Short of leaving for Elden to seek them out, the only place to send word to would be Wyselped Fortress. And that's thousands of miles away. Ah, nossa, tem uma fortaleza que é muito longe, né? Ah, o que você acha que devemos fazer, Morrigan? Go after your enemy directly. Find this man Loghain and kill him. The rest of this business with the treaties can then be done in safety. Yes, he certainly wouldn't see that coming. And it's not like he has the advantage of an army and experience and... I was asked for my opinion and I gave it. If your wish is to come up with reasons why something cannot be done, we will stand here until the Darkspawn are upon us. Maluco? É, o que a Morrigan falou tá certo, matar o Loghain. Mas não dá pra matar o Loghain, ele é muito poderoso, né? Então temos que achar essas pessoas do tratado. Eu posso dar direções, se você quiser. Os Delish Elves. O R. Aemon fica em Redcliffe, ele já falou. Onde a gente acha os Delish Elves? Ok, tem um clã nas florestas. E o R. Aemon? Hum, tá bom. Onde encontraremos os anões? É, maluco, é tudo longe. E os macos? Tá bom, não precisamos de mais direções, né? Mas onde tá o Loghain? Se ele não estiver fora no campo com o seu armário, ele provavelmente vai estar no palácio em Denerim. Nós podemos ir para Denerim, mas de alguma forma eu suspeito que eles não vão nos deixar de andar por aqui. Só uma suspeita, claro. Ok. Então você tem um plano. Hum, eu já tô pronto. Certo. Vamos ir para o vilarejo quando você está pronto. Vamos para o vilarejo aqui, dar uma olhada no que tem aqui. Eu acho que ir para Denerim primeiro. Talvez não seja uma boa ideia, né? Mas eu acho que eu vou para Denerim primeiro. Tem bastante coisa para fazer em Denerim. Refugee. Tá cheio de refugiado aqui, doido. Tadinho dos refugiados. Refugiades, né? Que não pode mais falar. Eu já mandei os bandidos embora. As pessoas não estão mais correndo risco. Será que tem alguma quest aqui para pegar? Refugee, refugie. Ah, ele está conversando. Eu gostaria de falar sobre a tua mãe. Não há nada a falar sobre. E além disso, não é a tua mãe um perigoso? Posso te dar uma pedra para que você pudesse sair do meu lado? Ela vive no meio da força. Muito mais interessante. Para você, talvez, você encontraria a moça crescer em uma pedra interessante. Você sabe o que é mais interessante do que isso? Apostas, mages, fora... Caramba, mano. Eles discutindo ali. A Morrigan não gosta da mãe dela. Se você procura para um abrigo seguro, eu vou te avisar. Não há nada a ser encontrado. O templário já avisou aqui que não tem abrigo aqui. Perceba se puder. A Lothra está perdida. O que você quer dizer com isso, amigo? Nós tivemos refugiados streamando do sul para os últimos dois dias. Obrigado pelo aviso, mas eu tenho umas perguntas. Caramba, tá bom. Tem alguém no comando da cidade aqui? Maluco, o Lothra está por si só. Está sozinha. O Lothra levou todo o exército com ele. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Eu tenho o direito de pagar o que eu quiser. Você profite de sua misfortunidade. Eu deveria ter os templos de tudo em suas cartas. Você não dá. Você não está tão perto de mim e eu... Eu vou... É tão bom para ver todos os trabalhos juntos em uma crise. Você não está bem. Você está bem. Você parece abel. Você quer fazer um pequeno? Ahn, tá. Esse cara parece que tá lucrando com... Esse cara tá lucrando com os refugiados, né? Aumentou o preço pra... Ahn... Se livre da pequena parte e eu considero feito. Tis only survival of the fittest. All of these cretins would do the same in his shoes, given the chance. I have limited supplies. The people decide what those supplies are worth to them. You bought most of your wares from these very people last week. Now they flee for their lives, and you want to talk business? Look, stranger, I have a hundred silvers if you drive this rabble off, starting with that priest. I'm an honest merchant, nothing more. Não, não, não. Eu não vou aceitar o seu dinheiro. Você não tem escrúpulo, cara. Ahn... Você não acha que tá sendo inescrupuloso? Would it help these folks if they could buy no goods at all? They spend their very last coin, because they are desperate. And this man prays upon them, as surely as the bandits outside the city. Ah, I'm not arguing anymore. Drive off this woman and get your hundred silvers. Otherwise, I'm taking my wagon and leaving. Hmm... Abaixe os seus preços ou perca seus produtos. Maker's breath. Sometimes it's truly not worth operating this far south. Just charge what you would've before this tragedy. Fine, yes. Just stop complaining. You're giving me a headache. So, we have come to solve every squabble in the village personally. Hmm? My, but the Darkspawn will be impressed. Thank you for your generosity. May the maker watch over your path. A Morrigan não gostou, mas, cara, sinceramente, não dá, né? Eu prefiro o mercador cobrando um preço justo do que injusto. Até porque eu vou comprar com ele agora, né? Are you here to make my headache or do you actually want to buy something? O mercador tava comprando mais caro por causa dos refugiados, né? Vamos lá. Ah... Enchanted Dagger. Não. Vende. Ah... Vende. Vende esse Longbow também. Ah... Leather... Cara, ninguém usa leather aqui. Tipo... Beleza. Acho que eu vou só vender. Warning Recruit Shield. Vende, vende. Escudo de Templar. Eu não sei se é... Ah, vende também, vai. Vende tudo. Acho que eu vou vender tudo aqui, mano. Ficar só com aquilo que eu quero. Deixa eu ver se tem umas luvas aqui pra mim. Não tem luvas. Não tem luvinhas para mim. Enchanter Staff. Olha isso, cara. Hum... Fire Dance. Não, não vou usar, não. É Tier 1. É caro, mas é Tier 1. Não vou usar isso, não. Ah, eu tenho coisas pra vender, mano. Talvez eu deva vender pro mercador isso aqui. Esse Trade Manifest. Depois eu vou ver pra que que serve, tá? É... Isso aqui são... Coisas que eu posso vender por aí. Eu vou guardar, depois eu vejo o que que eu faço com isso aqui. Isso aqui é pra negociantes e tudo mais. Eu vou ver depois. Comerciantes gostam disso aqui. Hum... Machado de Dwarven? Não, não. Não tem nada de útil aqui no mercador, por enquanto. Eu vou pegar aqui. Onde você está? Tem um menininho... Tem um menininho procurando a mãe dele. E aí? Você e sua mãe se separaram? Você e sua mãe se separaram? E eu não posso ver ela. Hum... Tá. Você sabe onde seu pai tá? Ele foi com o William para os vizinhos ontem. Mas ele não voltou. Hum... Tá bom. Vai pra Chantry. Lá alguém vai te ajudar. Eu vou. Mas só se eu não encontrar a mãe primeiro. Você é um homem muito bom, cara. Tipo como o pai. Eu deveria ir buscar a mãe agora. Ele vai procurar... Porra, moleque. Eu queria ajudar ele a achar a mãe dele, coitado. Quem é você? Bom... Ahn... Tá. Eu não tenho nada. Mas o que aconteceu com eles? Nós pensamos que seria mais seguro em Lothery. Que o Terran trazer seus soldados aqui. Mas os bandidos nos atacaram e tomaram tudo. A comida, as roupas... Minha filha de filha. Ninguém se preocupa sobre alguns Elves. Você pode nos ajudar? Os bandidos roubaram. Ahn... Eu expulsei aqueles bandidos. Isso é maravilhoso. Talvez nossos alunos ainda estão lá. Eu não posso te agradecer o suficiente, amigo. Mesmo se não conseguirmos tudo de volta, É... É bom saber outros. Nós estaremos seguros. O casal e a filhinha vão ver se os pertences deles estão lá. Alison... Vamos vir aqui na igreja. Ah, o menininho... O que é esse menininho? Ah... Eu pensei que fosse o mesmo garotinho, mas a voz é outra. E aí, maluco? E... 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 O que que é um chanter devons? Ele só fala os cantos da igreja, né? Ele não pode falar como uma pessoa normal, ele só fala... Ele só prega esse cara. Hum... Então, se eu quisesse consertar um telhado, eu falava com ele... Então ele não pode falar... Se não for a chanta da luz, não... E assim, Rajmael, no templo heathen, recantou. Falta apenas a palavra, canta apenas a chanta... Ahn... Ok... Ahn... Tem algo interessante no mural ali... Amém. 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 É pra cá, pra cima. Vamos entrar aqui e ver o que que tem aqui. Amém. 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 E aí... Ahn... O cara tá doido, né? Ahn... Ignora ele, povo. Esse cara tá surtadaço, né? Coitado. É um doomsayer, né? É aqueles caras que ficam falando que o fim está próximo. Você escuta ele. Ele está... ...ando por horas agora. Estou assustada. Quando estamos indo para casa? Você de novo? Ah, ele sentiu que eu... ...que eu tô com o sangue dos Darkspawns? Calma, os Darkspawns podem ser derrotados. Não! Eu os vi! Você não pode correr! Você não pode lutar! Minha família. Minha clã. Esses criatórios botaram eles todos. Alguns de nós flutam aqui. Mas nós não podemos escapar do Darkspawns! Como você escapou? Não! Eu não vou ouvir as palavras de um homem tachado por Darkspawns! Eu não sou do mal. Por favor, me escute. Fale comigo. Eu riu. Eu escutei. Ouviu a minha filha escutar enquanto eles tiraram-se. Olha, cara. Se... Assustar essas pessoas não vai trazer sua família de volta, né? Você... Você está certo. Eu vou ir. Ele estava certo, não é? Não há esperança para nós. Sempre há esperança. Mantenha a coragem. Convencemos o doido, ó. Agora o povo... O povo teve paz. Impedimos o doido de gerar mais caos aqui nessa região aqui. Não, eu não estou buscando um refúgio, não. Eu pareço um refugiado. Os preços estão dentro se você deseja oferecer a devoção para o Maker, porém. Ele nos protege. Quem está a cargo da igreja? A reverida Mãe trabalha a chantria e o Sr. Bryant envia os templários aqui. Ok, tá. Tem templários aqui e tem a igreja cuidando as madres superioras tomando conta, né? Você sabe sobre os bandidos na estrada? Você sabe sobre os bandidos Você os levou? O Sr. Bryant vai apreciar isso. Ah, eu expulsei Esse cara sabia dos bandidos mas não fez nada que porra é essa? Alguma notícia? Não desde Terran Loghain passando com o seu armário É uma desculpa sobre o rei Mas com o Darkspawn chegando alguns podem pensar de qualquer coisa de novo Tá bom Beleza, como nós expulsamos os bandidos a gente vai receber uma recompensa acredito do do templário que está a cargo do lugar aqui Cara, como esse jogo é bonito, né? Olha como esse jogo é bem feito Ahn... Onde ela está? Beleza Os templários estão conversando aqui Ah, esse é o Sr. Bryant é o líder Ahn... Eu sou o Grey Warden Giga Magia Ahn... Os Grey Wardens não fizeram isso Ok, então essa ideia de que o Loghain soltou por aí esse boato que o Loghain soltou de que nós Grey Wardens matamos o rei não entrou Ahn... As pessoas não acreditam não Ahn... Ahn... Sobre os bandidos lá fora Acabamos com eles Eu expulsei eles eu mesmo Ahn... Cara Eu poderia man... Eu poder... Olha, eu não vou querer cobrar eu vou... Tá bom, olha Vou persuadir só pelo bem do gameplay, né? Eu poderia manter o... Eu poderia ficar de olho aberto se você me pagasse Obrigado Eu preciso de umas informações Ahn... Você tá a cargo do local? Normalmente nosso papel é proteger a Chantria e procurar uma magia não-sanctionada Mas agora é tudo que podemos fazer para proteger os inocentes Ahn... Você sabe que eu sou um mago, né? Como eu sou Ahn... Eu não tenho tempo de pensar sobre essas coisas agora Minha preocupação é proteger essas pessoas Eu não vejo nada que os atendem além do Darkspawn Ahn... Como os templários lutam contra a magia? Nós temos mais que as pedras à nossa disposição Nós também somos ensinados a disparar as magias se apenas nossos poderes funcionarem para manter o Darkspawn Mas não é assim Ahn... Aonde eu acho a mãe... a... a Madre Superiora? No seu estudo não há dúvida Preparando o que ela vai tomar quando eventualmente evacuar Ok... Ahn... Vocês são a única proteção desse vilarejo? Hum... Me diga outra coisa Você ouviu alguma notícia recentemente? Other than the Darkspawn horde bearing down on us None of it is good Tean Loghain is set to declare himself king I hear Disaster piled on disaster Hum... O que quer dizer com isso? Tean Loghain has no legitimate claim on the throne He may be a hero and his daughter may be queen but he is a common and the king's corpse is barely cold If Arl Eamon was able to intervene perhaps it would not have gone this far I do not who takes the throne Only fools fight over who owns a cottage while it burns down around them What has wrong with Arl Eamon? Arl Eamon has fallen ill and his knights are on a quest for the sacred urn filled with Andraste's ashes said to cure any malady he must be very ill if they chase miracles as the only cure One of the knights Sir Donnell is here Ah então o cavaleiro que tava procurando por essas cinzas sagradas tava procurando pra curar a doença do rei Aquele cara que a gente achou morto lá em cima era um desses enviados né As coisas tão bem duras no vilarejo Talvez tenha alguma ajuda que você possa oferecer Caramba beleza mais informações Hum não tem mais nada tá tchau Bom ele confirmou pra nós confirmou pra nós que o o rei tá doente e que aquele templário tava numa quest interessante olha aqui blight nossa eu não vou ler isso não mano desculpa galera eu posso até traduzir bonitinho ler com paciência mas é muita história aqui tem o sir donnell que é o cara que foi mandado pra cá o que esses padres estão falando eu nunca ouvi nada assim me fale mais sobre o canto da luz quando o profet Andraste foi burned by the magistrates the maker turned away from his creations we gain his forgiveness by spreading andraste his teachings the maker will return when the chant is sung from the four corners of the world ta não ta preocupado com a chegada dos dark spawns ok eu vou embora ela falou que ela falou que esses cantos religiosos levam semanas pra serem encantados vamos abrir aqui laser injury pote de cura morrigan não tem pote de cura no inventário né morrigan aí é sacanagem né o jogo não usa não morrigan uso sem querer eu fui arrastar o negócio e acabei usando a madre superior tá aqui eu vou falar com ela tem umas paradas pra gente ler aqui que dão XP opa imperial chantry beleza vamos falar com ela primeiro antes de falar com o cara ali dentro eu não tenho nada a oferecer mas o quanto seria aceito tá bom eu ofereço 30 pratas eu sou um grey warden e preciso da sua ajuda um grey warden aqui oh dear você me colocou em uma posição difícil você deve saber que o Tern Loghain declarou os grey wardens ser outlaws eu 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 ouvi mas o Loghain ele mentiu foi ele que traiu o rei o Tern Loghain isso é tão difícil para eu acreditar como a sua condemnação dos wardens tem um preço na sua cabeça se cair e eu prometo manter sua presença um segredo isso é o melhor que eu posso fazer agora se não há nada para um grey warden sim você tem uma dificuldade para caminhar não é? em nome do Andraste eu chamo o maker para assistir sobre o seu filho e a sua criação não tem mais nada acho ela não pode me ajudar né não tem mais nada não tem mais nada ah não obrigado ela ela me deu a benção dela e disse que não pode me ajudar porque senão coloca o lugar em risco né ela tem razão o que é que tem de tão significante nesse braseiro aí eu sei a lenda do Andraste o profeta o profeta foi morto na cidade de Minrathus antes dos mages ela lutou em vez de morrer em dor como os mages queriam ela foi purificada pelo fogo e levada pelo maker para os cérebros para estar sempre à sua lado ah tá bom eles tem um ritual de manter os braseiros acesos em homenagem a Andraste que foi morta queimada só que na verdade ela não morreu na história ela foi levada para o céu insuficiente skill bom vamos falar com o cara aqui ok você não devia estar fugindo dos Darkspawns eu gostaria de encontrar o próprio Ar Eamon precisamos da ajuda dele contra Loghane eles tem razão o Loghane ele é um herói em Ferelden como que eu vou pedir a ajuda das pessoas para derrotar o herói mesmo que a gente saiba o que o Loghane fez o resto não sabe você acha que o Loghane está envolvido na doença do Ar o Ar o Ar foi morto antes que o rei morreu mas o que o Loghane planejou isso também ou essas pensões não se sentem bem comigo nós devemos ver o que está acontecendo em Redcliffe nós mesmos eu acredito agora mais do que nunca se nada eu tenho certeza que você estaria convidado em Castle Redcliffe o Arlesa está lá e ela poderia te dizer mais do que eu poderia então sua ah eu vou falar do amigo dele que a gente encontrou morto seu amigo Sir Henry que está morto eu tenho algo que é dele eu espantei eu espantei os bandidos que mataram ele então sua missão pela urna te trouxe aqui me fale sobre essa urna sagrada eu gostaria de saber o que você aprendeu caramba beleza ótimo não tem mais nada para a gente fazer aqui agora é só subir para a parte de cima da cidade ali bom basicamente este é o cara que está na busca pela urna das cinzas né para curar o Ar Eamon Eamon que está doente será que o Loghane deixou esse esse Ar Eamon doente também acho que não né acho que o Loghane não talvez não não sei não tem como saber inicialmente então me diga Morrigan você vive lá toda vida eu deixei por ocasião mas sempre voltou por é é tão estranho é minha casa mas só você e sua mãe não ninguém outros mãe ocasião tinha companhia o que companhia eu quero perguntar não você realmente não a Morrigan disse que de vez em quando a mãe dela recebia visitas lá na cabana lá estranho né mas elas viveram lá a vida inteira no caso a Morrigan né a Flemeth é uma personagem mais misteriosa que a Morrigan conforme você vai conhecendo a Morrigan você vai ficando mais menos interessado na história dela né já Flemeth quanto mais você conhece da história mais foda fica a história ah o cachorro tem uns itens que ele usa mas uma coleira e ele usa também acho que isso aqui é skin né aparência mas ele usa uns itens tem dois diálogos aqui tem esse diálogo com essa mulher e tem o diálogo com essa outra aqui vamos falar com essa mulher aqui primeiro vamos pegar esse barulho aqui armadilhas você precisa de armadilha para que querida por que que você não compra umas armadilhas querida barlin tem armadilhas envenenadas aqui eu não sei fazer armadilhas eu vou ter que arrumar umas armadilhas para ela talvez ela disse que um velho disse que os dark spall estão chegando ele precisa de armadilhas porque isso me tem sentimentos você sabe ou uma de então eu vou te escrever uma apologia uma vez tudo isso é eu fui educado pela chanta eu estudi história eles não fazem templários meu eles não param de brigar eita a mulher tá doente na verdade eu queria ajudar você eu sei um pouquinho de herbalismo ok ela quer o que 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 você quer senhora ela quer que eu faça pra ela elder miriam pediu pra que você faça algumas poções pra ela três dessas poções devem dar três lesser potions vamos lá arrasta pra cá três lesser healing potions vamos lá uma duas três eu não precisei das ervas toma aqui a poção toma completei já completamos fácil essa daqui são fáceis porque são fáceis porque são pobres vamos entrar na taverna aqui terem lá terem 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 Ah, cara, são caçadores de recompensa. O que faz você pensar que somos traidores? Meu amigo! O que você acha que somos traidores? A Leliana tá pegando fogo, a mulher, ali. Os Grey Wardens não traíram o rei. Quem traiu foi Loghane. Eu estava lá. O Terran nos tirou de uma caça. É, ele tava lá, ele viu então. Ahn... Leve uma mensagem ao Loghane. O que você quer dizer? Os Grey Wardens sabem o que aconteceu. Eu lhe lhe falo. Agora, obrigado. Não vou matar esse cara, não. Ahn... Ela tá pegando fogo, cara. Tadinha, velho. Ahn... Obrigado pela ajuda... Obrigado por ter tentado ajudar. Uma verdadeira discípula de Andraste. Eu sou Liliana, uma das irmãs da Chantry aqui em Lothring. Ou eu estava. Mano, ela tá pegando fogo. Bom, eu sou o Giga Magia. É um prazer. Esses meninos disseram que você é o Grey Warden. Você estará batalhando o Darkspawn, não é? Isso é o que os Grey Wardens fazem. Eu sei que depois o que aconteceu, você vai precisar de toda a ajuda que você possa ter. É por isso que eu estou vindo. Então, você acredita em mim? Eu sabia que o Criador tinha um sonho verdadeiro sonho. Uma visão que, por servir a você, eu serve o seu plano divino. Talvez a sua escala tenha errada pior do que a mãe pensava. Obrigado. Eu aprecio por ter sido dada essa chance. Eu não vou deixar você. Vem Liliana, então. Beleza, o combate acabou. Deixa eu ver os itens dela aqui. Ah, ela faz armadilha, galera. Ela usa arco também. Fire Arrow. Ela usa arco também, doido. Ela tem leather boots. Leather armor. Nossa, vou colocar leather armor nela. Ela tem essas roupas de clériga e tudo. Mas não vai ser útil, não. Ela tem umas skills de arqueira, né? Ela dá... Ah, ela é barda, né? Hum, ela bufa a gente. Legal. Ela abre... Ah, ela abre fechadura. Desarma armadilha. Ok. Cara, eu não tanquei ela pegando fogo durante a cinemática, velho. Eu fiquei me segurando pra não rir aqui, doido. Mulher pegando fogo durante a cinemática. Eu não vou causar mais problema, não. Desculpe sobre esses homens. Sobre essa bagunça. Tá bom. Ah... Você tem algum quarto sobrando? Ah... Tá bom. Você ouviu algum rumor? Ah... Nada Não tem nada que você possa nos vender, meu amigo A Liliana, abre Vamos ver Rapaz, a Liliana, abre Agora a gente tem uma Lockpicker no grupo, né? Armadura pesada, vou equipar Agora o Alistair tá com uma armadura pesada, ele consegue tancar A armadura pesada só é boa pra ele, acredito Os demais não usam armadura pesada Ó a mulher cantando aqui Vamos lá, vamos falar com esse maluco aqui Você sabe alguma coisa que tá acontecendo em Lottery? Ah Esse é o velho das armadilhas Veneno Eu tenho um veneninho comigo Vou ver o que eu posso fazer Me mostra o que você tem aí Esse velho vem de veneno, cara Vou comprar flecha de fogo com ele Pronto, comprar pra Liliana usar Liliana Small grease trap Tem várias armadilhas aqui, ó Pra colocar Mas eu não vou ficar comprando veneno Ah, aqui, ó Lilian potion recipe Isso aqui é coisa boa, galera Isso aqui aumenta o herbalismo, né? Pronto, aprendi novas poções, ó Deixa eu ver se eu tenho como entregar pra ele o veneno Eu ainda tô procurando os ingredientes Vamos ver aqui no negócio de skills Ele queria... Eu não posso fazer veneno Quem pode fazer veneno, na moral? Morrigan? Não, ela não faz veneno Liliana faz veneno Liliana faz veneno Ah, toxin extract Que eu preciso Ou eu faço um death root Vou fazer um death root Ah, não, deixa eu ver o que ele tem Ele não deve ter os extratos que eu preciso Eu vou precisar procurar Ele não tem Que bom que a Liliana faz veneno, galera Vamos procurar os ingredientes dele Enquanto a gente explora mais da cidadezinha Como vocês já tiveram... Já tiveram a noção aí Eu tô fazendo esse episódio grande, né? Pra gente fazer tudo que tem em Lottery Esses chacins são o povo da floresta ali Estão acusando eles de... Estão acusando eles de roubar Caramba, mano Bom, aqui tem alguma coisa pra gente ver Tem um cara escondido Tem um cara na jaula ali Eu acho que aqui tem as ervas Pra gente poder fazer o veneno Mas vamos procurar primeiro Liliana Olha Ela abre, cara Ela abre os baús pra gente, cara Isso é bom demais Inimigos? São bandidos? Vai tomar bola de fuego You cannot win Drop me and you shall see Eu tô bloqueado, desgraça. Morreu. Caramba. Do nada bandidos esperando a gente aqui. Bom, a gente vai ter que... Ah, tem mais bandidos ali, ó. Eu não vou ali agora, não. Vamos procurar o loot aqui nos cadáveres dos inimigos. Nada aqui. Vamos falar com aquele cara na jaula ali, antes de ir pra aquele lado ali, cheio de bandido. Até agora a gente não encontrou a planta que faz a... O veneno, não. E aí, doido? Se você é um prisioneiro, por quê? Quem te colocou aí? Caramba! Ahn... Eu sou o Giga Magia, prazer em conhecer... Cara... Ele matou uma família inteira. Ou você... Show manners I have not come to expect in your lands. Though it matters little now, I will die soon enough. This is a proud and powerful creature, trapped as prey for the Darkspawn. If you cannot see a use for him, I suggest releasing him for mercy's sake alone. Mercy? I wouldn't have expected that from you. I would also suggest that Alistair take his place in the cage. Yes, that's what I would have expected. I suggest you leave me to my fate. Ahn... O que você fez pra ficar aí dentro? I have been convicted of murder. Have the villagers not spoken of this? Ahn... Quem você assassinou? The people of a farmhold. Eight humans, in addition to the children. Caramba, mano. Ahn... Você é culpado? Você está perguntando se eu sinto a culpa ou se eu sou responsável pela lei? Como eu sinto, o que eu fiz, minha vida é porfeita agora. Ahn... Se você... Se você se sente culpado, por que você fez isso? Ahn... Se você tiver uma memória enviável ou uma vida pitiável, não sei nada de desespero. Ahn... Capturar você deve ter sido difícil. Você não resistiu à captura? Por quê? Caramba, mano. O cara se entregou. Ahn... Que coisa estranha de se fazer. Ahn... Quanto tempo você está aqui? Maluco... É... Isso é muito tempo. 20 dias sem comida e água? Compared to your kind, maybe. Ah, ele não é da nossa espécie? Hum... Você não... Você não tem interesse em buscar... Perdão, é... Em... Alguma reparação? Maluco? Ele prefere morrer? Então você prefere morrer? Eu prefere morrer em batalha, mas as minhas escolhas foram feitas. Caramba, mano. Não... Hum... A... A Madre Superiora poderia libertar você. Eu não seria, se eu ela... Hum... Eu vou deixar você por enquanto. Farewell, then. Será que não seria interessante tirar ele daí? Ele diz que quer aceitar a morte dele em batalha. Ter ele com a gente pra lutar seria interessante. Eu vou falar com a Madre Superiora depois pra ela libertar ele daqui. E eu tô na busca pelo veneno ainda aqui. Esses caras aqui. Elf Root. Ah, um escudinho de metal. E aí, doido? Por que que vocês estão parados aqui? Eu não me preocupo. Mas essa bauta na sua cabeça pode alimentar muitos velhos com todos. Atacar! Caramba! Ah! A cabeça de cabeça. A cabeça de cabeça. Ah! 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 Os refugiados são tudo louco, cara. Caramba. Os refugiados atacaram a gente. Querendo a recompensa que o Logaine colocou na nossa cabeça. Caraca, doido. Bom, a gente agora tem coisas pra fazer que vão além de só achar o veneno, né? Soltar aquele cara ali da jaula pra ele servir a gente. Eu não tenho certeza se ele realmente matou toda uma fazenda. Eu acho que ele não fez isso. Mas... Vamos descobrir. Vamos falar com a Madre... Com a Madre Superiora. E ela vai dizer pra gente a verdade. Joga a bola de fogo aqui logo. Sem pena. Meu amigo. O Alpha me matou, cara. Maluco. O Alpha me derrubou, cara. Dois anões? Ahn... De nada. O nome é Bodon Feddick, merchan e entreprenor. Este aqui é o meu filho, Sandal. Diga o meu filho. Olá. Eu duvido que você queira viajar com Grey Wardens. Grey Wardens? Hum. Agora então. Vamos pegar esse messo secundado, não é? Nós vamos sair daqui logo que esse messo se secundado. Olá. Obrigado, Cardinal, por toda a sua assistência. Esse cara e o filho dele são dois anões mercadores, né? Blood Mage, morto aqui. Conseguimos uma carta selada. A gente tem que se curar dessa injury. Quando você morre em Dragon Age, você se fere. Então você tem que se curar. Bom. Ele vai vazar daqui assim que ele limpar a bagunça aqui. E ele vai se juntar a nós, provavelmente. Vamos lá. A busca pelo veneno. Ah lá, mais inimigo, velho. Vamos lá. Vamos tacar bola de fogo nos bandidos. Bola de fogo. Só boleta de fuego. Morre, Mabari. Acabamos com os bandidos aqui. Esses eram os bandidos que estavam no norte da cidade aqui. Que estavam... Estorquindo as pessoas aqui. Essa é uma das quests que a gente já completou agora. Ativa o Arcane Shield, porque a gente morreu naquela luta, né? Agora basta achar os veneninhos pra poder fazer as traps. Vender pro velho. Pedir pra soltar o cara lá que tá preso. Eu não sou do tipo que solta bandido, galera. Mas fazer o quê? O cara tem importância na história. O cara tem importância na história. Não, não, não. O cara tá muito longe Vai tomar Meu amigo O cara longe pra caramba Ali Nossa Só armadura Foda o líder dos bandidos Por isso que ele demorou a morrer Beleza Vamos ver aqui Eu não sei se essa armadura é boa pro Alistair Mas vamos ver aqui Have chained gloves Equipa Equipa bota Equipa isso aqui também Esse escudo é tier 1 O dele é tier 3 O dele é bem melhor Great sword Two handed Não Ele tá bem equipado o Alistair agora Um head maneiro Acho que é da Leliana esse head Leather boots O que ela tá usando é mil vezes melhor Não tem porque equipar outras coisas não Fire arrow Esse arco dela dá quanto de dano? 5.5 É, o dela é melhor Beleza, vamos lá Acredito que aqui tem umas ervas que a gente precisa Nossa, respawnou isso aqui? O que nós devemos fazer, galera? Ó, death root É isso que a gente Não é isso que a gente precisa, não A gente precisa de toxina A death root é pra fazer uma espécie de veneno A toxina é pra fazer outra espécie de veneno Hum, já sei de onde vai vir a toxina que a gente precisa, meus amigos Aranhas Eita, tô preso Tô preso Mede fogo lá na aranha Ah, tô preso Maluco Maluco, a aranha não tá no chão, não Ah lá, o extrato de toxina dela Conseguimos Conseguimos o extrato de toxina Dá pra fazer o veneno do velho lá Ah, galera Comentem aí no vídeo Se vocês estiverem assistindo, é claro O que vocês estão achando Se eu deveria fazer episódios grandes na série Ou não Eu prefiro fazer episódios grandes por etapa, né Por exemplo Fazendo tudo que tem em Ostagar Né, no começo Quer dizer Fazendo tudo da Mage Tower no começo Aí depois fazendo tudo que tem aqui Eu acho que fica melhor assim A traição do Logain Foi um episódio à parte Porque é um evento de maior importância, né Aí eu quero que vocês vejam Só aquilo ali Aí depois a gente move pra outra etapa do jogo, né No caso Eu vou pretender fazer desse jeito Soltar um grande Um não tão grande Vocês que sabem Vamos fazer aqui Com o veneno Fazer aqui o veneno Que o cara pediu Pronto Eu posso escolher especialização Mas eu não vou escolher nenhuma agora Vou só No próximo episódio Talvez eu escolha Beleza, velho Chegamos aqui Aqui o veneno Caramba Ele me deu um bom dinheiro, hein E o Alistair ainda O pôr de nível Valeu aí, velho Agora a gente tem que discutir Se a gente solta O cara lá na jaula O Kunari O Stan Ou deixa ele preso Opa 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 Minha mãe me contou histórias, também. Ela era a pessoa que me encantou da minha amizadeira do antigo e legendas. Hum. Minha mãe me contou histórias de meu sangue e me engança de meus sonhos. No garoto quer ouvir sobre os homens da mãe tomou para a cama. Usar eles até eles foram fechados, e matar eles. No garoto quer dizer que isso é algo tão esperado de ela, quando ela vem de idade. Eu... eu... eu sei. Não, você não. Você realmente não. Maluco? A Flemish criou a Morrigan de um jeito bem errado. O caminho da verdadeira é cheio de dificuldades, que o Maker riu em seus viajantes. Matei os bandidos, ganhei um dinheiro. Ahn... Ursos... Hum... É, o menino que perdeu a mãe. Ganhamos algumas missões aqui. Vamos fazer daqui a pouco, mas primeiro vamos conversar com a madre superiora. Para soltar o bandido. Vamos lá. Eu não curto soltar o Stan, né? Tipo assim, se eu estivesse jogando pela primeira vez, eu não soltaria o Stan, mas vamos lá. O Stan é um personagem que eu não gosto muito, ele é meio sem personalidade. Os Kunaris são assim, né? Eu quero falar sobre o Stan, aquele Kunari que tá preso. Ahn... Tem alguma maneira de te convencer a soltá-lo? Eu pensei que a senhora podia libertá-lo sobre minha custódia. E o que você diz nisso, Liliana? Você conhece seu amigo melhor que eu. Estas são... Inusuals times, seu reverence. Com nós, o Kunari pode fazer algo de bom. Eu tenho certeza disso, de fato. São coisas que não estão tão desesperadas. Muito bem, eu te confio. Pegue essas caixas na sua caixa e faça-la sobre você. Obrigada, seu reverence. A sua confiança não está desplazada. Caramba! A Liliana conseguiu convencê-la de soltar o Kunari. Tomara que a gente não se arrependa, né? Como eu tava falando, os Kunaris têm essa crença, essa filosofia. E eles acabam sendo uns personagens meio chatinhos. Bronze, Symbol of Unjaste. Tem uns baús pra gente pegar no caminho, né? Que agora que a Liliana tá no grupo, a gente tem uns baús pra pegar. Vamos lá soltar o cara. Acho que tá quase acabando as quests aqui em Ostagar. Ostagar não, né? É... Esqueci o nome da cidade. Como é que é o nome da cidade, mano? Esqueci o nome. Lodering, o nome da cidade. Vamos dar uma olhada pra cá. Ver se não tem os baús pra gente pegar com a Liliana. Ó... Baús esses que não podiam ser pegos antes porque a gente não tinha ela. Ah... Não, não, não. Pra cá não tem nenhum baú. Pra cá deve ter algum. Pra cá não tem. 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 Talvez eu já tenha pego os baús que a gente não pôde abrir antes, né? Por algum motivo eu achei que fosse ter mais baú pra cá, mas acho que não tem não. Tem não. Vamos só fazer as sides. Ajudar o menininho a encontrar a mãe dele. E... Matar os ursos que tão por aí. Atrapalhando o pessoal da... Da vila. Você é muito bonita, Morrigan. Me diga algo que eu não sei. Mas você sempre está vestido em uma roupa tão bonita. Eu acho que você está vestido em uma roupa tão bonita. Um pouco... Um pouco aqui. Um pouco aqui. Um pouco aqui. Um pouco aqui para mostrar uma pele. Eu entendo. Você entende que eu vivi em uma árvore, eu espero. Talvez nós pudemos te dar uma roupa bonita um dia. Quarão. Não, talvez velvete. Velvete é agica. Melvete é agirada. Sabe para guarda contra o fogo de Ferelden. Certo, velvete. Sim. Sabe com colorado. E deve ser cortado em baixo na frente. Vamos tentar esconder os seus feetes. Stopa ver meu pôdão tipo assim! É mais distúrbendo! Não acha assim? E se é cortado em baixo na frente, Maluco! A Leliana querendo ser amiga da Morrigan, querendo levar ela pra fazer compras e o caralho. Falando dos peitos dela, meu Deus do céu. Tá solto. Ah, por que você não vem comigo? Eu sou um Grey Warden, posso usar você. Ok. Bom, eu não vou estar levando o Stan com a gente agora, tá? Eu vou estar com o grupo normal aqui. Por enquanto, eu não estarei levando o Stan conosco. Vamos lá. Precisamos derrotar... uns bichos aqui. E achar um lugar pro menininho. Eeeeee... Tá cheio de lobo aqui, doido. Vamos lá, terremoto. Vamos lá. Caramba, quantidade de lobo. Olha... O shopping já está chegando, viu? F過 o que com a gente. power! Nem ganham isso já não tenho. Podia ir apalanche assim... Vamos lá e o pessoal. Vamos lá e a gente,winningais que amo você. Vamos lá e aliás nos tortu e arrumátia. monte pra eu errar no item deendar. Uau, não sai do lado e ele se逃ou ainda vão escapar. Malu in clique. Olha o Alistair. Os lobos comendo ele todo. Beleza, mano. Olha o ataque de lobo, cara. Que loucura. Tem um corpo aqui. Putz, essa deve ser a mãe do menininho. Você encontra o corpo da mãe do garoto e recupera os pertences dela. Ih, caramba. Ela foi morta por lobos. Tadinha. Ah, tá cheio de urso ali, galera. Não tem que praticar nenhum. Eu não ia cair naquela churra. Olha o urso cai no churro. Olha o urso. O Alistair também pro terremoto. O Alistair não aguenta, cara O Alistair cai no chão Eu preciso pegar um talento Ou alguma habilidade pro Alistair Que faz ele aguentar Terremoto pra ele não cair no chão Bom, acho que essas são as últimas Quests aqui no vilarejo Não deve ter mais nada pra gente fazer Aqui Vamos só entregar o que ficou Faltando E sair desse lugar Deixa eu ver aqui no journal As coisas do mural Tá Não tem mais nada aqui Todas as missões aqui em Laudering Envolvem só o mural Ali do garoto Da quest Vamos lá entregar Tadinho do moleque Agora tá órfão Na verdade tem a chance do pai dele voltar, né Completamos Agora a gente só tem que ir embora Vamos lá Opa, tem um baú aqui, ó Eu sabia Que faltava um baú Ah Uma bota Caguei Na real deve ter mais alguns baús Mas Não tô com paciência, não É isso Fizemos praticamente tudo aqui Só checar Não tem mais nada Vambora Vambora Rapaz Quanta coisa teve pra fazer aqui nesse episódio, hein Quanta coisa a gente fez aqui A Leliana pegando fogo Os bandidos Fico feliz por a gente não ter precisado matar todo mundo Pra fazer esse episódio Quest Completed Ok Você passa por Laudering E a rodovia imperial Por toda Que passa por toda Fair Elden Ela vai te levar pra vários lugares Redcliffe Bresília Seca of Mage Blá, blá, blá É Simbora Como vocês puderam ver Nosso personagem tem pesadelos com o Archdemon, né Esse é o nosso primeiro pesadelo É Parecia tão real Bem, é real Sorta Você vê Parte de ser um Grey Warden É ser capaz de ouvir o Darkspawn É o que o seu sonho foi Ouçando-os O Archdemon Ele fala Com a Horde E nós sentimos Como eles fazem É por isso que sabemos Que isso é realmente um Blight Os Grey Warden Sabem o que é o Blight Porque eles sentem o Archdemon Falar com os Darkspawns Aquele Archdemon Era um dragão? Não sei se é realmente um dragão Mas ele parece Mas sim É o Archdemon Isso leva um pouco Mas eventualmente Você pode bloquear os sonhos Alguns dos Grey Wardens Dizem que podem entender O Archdemon Mas eu certeza não Bom Alguma outra surpresa Alistair que eu deva saber Bom galera Estou saindo por surpresas De qualquer forma Você está agora, certo? Vamos pegar o campo E fazer um movimento Bom galera Eu vou encerrar por aqui Esse é o acampamento Da Party A gente vai estar vendo Mais sobre ele No próximo episódio Obrigado por terem ficado Comigo até aqui Obrigado por terem assistido Esse foi mais um episódio De Dragon Age Origin Comentem Curtam E... Fui! 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 Fui!